Mas agora algo que me chocou ontem, a Priscila Andrade, minha querida diretora, ela sempre me coloca a par dos fatos, a Eliane Cardoso também, enfim, o pessoal todo, eu fiquei chocado, aliás, Arthur, meu querido Arthur Boina também, com essa barbaridade, Tiago, o caso dos cães mortos, gatos, né, aliás, são os gatinhos que foram mortos, é isso? Ô Samara, vamos detalhar esse fato assim absolutamente chocante, chocante, a que ponto chega a crueldade humana? Crueldade mesmo, viu Sérgio? Eu mesma não consegui ver todo o vídeo, mas a gente vai mostrar aqui algumas imagens que foram, precisaram ser desfocadas, isso porque aconteceu ontem, lá no município de Estância, atacaram mesmo animais de uma ONG, lá no município de Estância, região sul de Sergipe, e olha, a polícia já investiga o caso, que está à frente aí o delegado Clédson Ferreira, e outra, pessoas já foram identificadas para serem ouvidas na delegacia da comunidade e também da ONG, e olha o relato emocionado, claro, de quem chegou na sua própria ONG, a Simone, e viu toda essa situação que é de chocar realmente, vamos conferir. Eu quero mostrar a vocês o que fizeram aqui na ONG, entraram, pasculharam tudo e mataram os bichos, ó, tudo morto, ó, reviraram tudo, tudo reviraram, se isso aconteceu, roubaram o saco de ração, não entendo isso, porque essa maldade, porque essa maldade que fizeram, está tudo revirado, mataram meus bichos, meu Deus do céu, meu Deus do céu, foi tudo morto, tudo morto, triste situação, e a polícia civil lembra ainda, por meio da nota que foi encaminhada aqui, a redação da TV Atalaia, que uma lei recentemente foi sancionada, e prevê a prisão de até 5 anos para pessoas que praticarem maus tratos contra animais, cães ou gatos, nesse caso aí, alguns gatos acabaram morrendo nesse crime mesmo, Sérgio, imagens assim, que deixam a gente mobilizados para isso, mas, graças a Deus, a polícia já está investigando o caso, viu? Um horror, Samara. Muito obrigado pela informação, o nosso tempo aqui, a gente corre muito, o nosso balanço geral é muito dinâmico, mas eu vou ter que comentar mesmo que rapidamente, na minha opinião, olho por olho, dente por dente, esta é a minha opinião, quem cometeu essa crueldade contra um animalzinho absolutamente vulnerável, quem cometeu esse crime, essa violência, essa barbaridade, essa crueldade, aliás, o coronel, não é ser humano isso, isso é uma dissidência, como eu disse aqui, do ser humano, não é ser humano, isso é um erro da natureza, um erro terrível, não pode ser catalogado, classificado como ser humano, e deveria exatamente pagar do mesmo jeito, você cometeu esse crime, então, você vai receber esse mesmo crime, você entende o que eu estou te falando? Você deveria ser assim, exatamente assim, eu fiquei horrorizado, mas ao mesmo tempo, nós precisamos alertar e buscar exatamente os culpados por esse terror praticado contra animaizinhos puros, indefesos, absolutamente vulneráveis, que precisam da nossa proteção, terrível.